Continuando nossas escalas, a montagem de nossas escalas maiores naturais Agora, escalas maiores naturais no círculo das quintas sustenidas O padrão da escala é o mesmo, é quase a mesma forma de pensar Porém, como o nome já diz, escalas maiores naturais no círculo das quintas sustenidas Agora, teremos que colocar sustenido ao invés de colocar bemol, certo? Então, por exemplo, a gente tem ali um tom de sol A gente já vai começar pelo sol, né? Que é a quinta nota da escala de dó, certo? Então, a gente vai começar lá Quem que é um tom de sol? Um tom de sol, lá Um tom de lá, si Meio tom de si Dó Um tom de dó Ré Um tom de ré Mi Um tom de mi Fá sustenido Lembra lá do acidente, né? Que do mi pro fá seria Semitom Como tá pedindo, no caso, um tom Por isso que dá o fá sustenido, tá? Aí, meio tom de fá sustenido Sol Então, quem que é a quinta nota da escala de sol? Um, dois, três, quatro, cinco A gente tem aqui, ó A quinta nota da escala de sol É a nota ré Vamos deixar em azul a nota ré, tá? Então, tá, ré Aí, seguimos com a próxima escala Ré Que é a escala de ré Ré Um tom de ré Teremos mi Um tom de mi Fá sustenido Certo? Meio tom de fá sustenido Sol Um tom de sol Lá Um tom de lá Si Um tom de si Mesma coisa aqui agora Dó sustenido Meio tom de dó sustenido Ré Beleza? A quinta nota, no caso, aqui, a nota lá Então, lá é a nossa próxima escala Circula a nota lá, aí, tá? Circula Que a gente vai fazer A nota lá, aqui embaixo Vai ser a nossa próxima escala Então, aqui, lá Um tom de lá Si Um tom de si Dó sustenido Meio tom de dó sustenido Ré Um tom de ré Teremos mi Um tom de mi Fá sustenido Fá sustenido Um tom de fá sustenido Sol sustenido Mi tom de sol sustenido Lá A quinta nota, aqui, da escala de lá É mi Certo? Então, a gente circula A nota mi E mi Vai ser o nosso próximo tom, aqui, embaixo Tá? Não é difícil, né, gente É questão de fazer mesmo De praticar Então, um tom de mi Fá sustenido Um tom de fá sustenido Sol sustenido Meio tom de sol sustenido Lá Um tom de lá Si Um tom de si Dó sustenido Um tom de dó sustenido Ré sustenido Mi Tom de ré sustenido Mi Quem que é a quinta nota, aqui, da escala? É a nota si Então, a gente vem aqui Circula a nota si Vocês aí, no caso, circulando Eu tô marcando em azul, né? Porque eu nem sei como circula aqui, pro gente Então, ó Si Um tom de si Dó sustenido Um tom de dó sustenido Ré sustenido Meio tom de ré sustenido Mi Um tom de mi Fá sustenido Um tom de fá sustenido A gente vai ter aqui A gente vai ter aqui o sol sustenido Um tom de sol sustenido Lá sustenido Meio tom de lá sustenido Si Quem é a quinta No caso aqui, a quinta É o fá sustenido Certo? Então, a próxima escala É a escala de fá sustenido Fá sustenido Um tom de fá sustenido Sol sustenido Certo? Um tom de sol sustenido Um tom de sol sustenido Ré sustenido Um tom de ré sustenido Meio fá Meio tom de fá Fá sustenido Certo? Quem que é a quinta De fá sustenido? Vai ser o dó sustenido Então, dó sustenido É o nosso próximo tom aqui embaixo Dó sustenido Então, dó sustenido Um tom de dó sustenido Teremos aqui Teremos aqui O ré sustenido Um tom de ré sustenido Fá Meio tom de fá Fá sustenido Um tom de fá sustenido Sol sustenido Um tom de sol sustenido Lá sustenido Um tom de lá sustenido Dó Meio tom de dó Dó sustenido Certo? Quem é a quinta No caso aqui É o sol sustenido Certo? Sol sustenido Então, o nosso próximo tom aqui É o tom de sol sustenido Então, vamos lá Sol sustenido Um tom de sol sustenido Um tom de sol sustenido Lá sustenido Um tom de lá sustenido Dó Meio tom de dó Teremos o dó sustenido Um tom de dó sustenido A gente vai ter o ré sustenido Um tom de ré sustenido Fá Um tom de fá Sol Meio tom de sol Sol sustenido Certo? Quem é a quinta aqui? No caso aqui A quinta é o ré sustenido Certo? Então, o ré sustenido É o nosso próximo tom Ré sustenido Um tom de ré sustenido Fá Um tom de fá Sol Meio tom de sol Sol sustenido Um tom de sol sustenido Lá sustenido Um tom de lá sustenido Dó Um tom de dó Ré Meio tom de ré Ré sustenido Quem é a quinta? No caso aqui A quinta é o lá sustenido Certo? A gente circula o lá sustenido E vai ser o nosso próximo tom Lá sustenido Então tá Um tom de lá sustenido A gente vai ter o que? A gente vai ter o dó Um tom de dó Teremos o ré Meio tom de ré Ré sustenido Um tom de ré sustenido Fá Um tom de fá Sol Um tom de sol Lá Meio tom de lá Lá sustenido Beleza? Então quem que é a quinta aqui no caso? Na quinta é o fá Então o fá É o nosso próximo tom Tá acabando, tá gente? Então o fá Um tom de fá Sol Um tom de sol Lá Meio tom de lá Lá sustenido Certo? Agora sim Lá sustenido No de quartas No caso foi si bemol, né? Agora um tom de lá sustenido Dó Um tom de dó Ré Um tom de ré Mi Meio tom de mi Fá Certo? Agora a nossa última Quem que é a quinta de fá? No caso aqui É dó Certo? Vamos circular ela aqui, né? Tá Dó Essa é a mais difícil, hein? Um tom de dó Ré Um tom de ré Mi Meio tom de mi Fá Um tom de fá Só Um tom de sol Lá Um tom de lá Si Meio tom de si Dó Depois a gente retorna novamente lá, né? Pode até circular aqui também o sol Que é a próxima escala Que Que é no caso A escala que a gente iniciou Tá bom? É Gente Então, ó Façam isso É Bastante Vezes Façam bem Tranquilamente, né? É O vídeo é um apoio Mas quem vai realmente assim Na verdade Entender É só a gente Quando coloca A mão na massa Então a gente tem que pegar o papel E realmente Ficar lá quebrando a cabeça Aí Esqueceu? Vem aqui no vídeo Vem novamente Como que é Pode ver o resultado Que vocês têm, né? Em PDF Porém É importante Vocês praticar Sozinho Tá bom? É isso aí Bora lá Praticar essas escalas Agora no instrumento